Foi a 17 de junho de 2016 que a Associação TV Surdo Moçambique foi oficialmente aprovada e autorizada a produzir matérias jornalísticas em Moçambique. A publicação dos estatutos desta televisão no Bolentim da República marca o início de uma nova era no acesso à informação para pessoas com deficiência em geral e deficiência auditiva em particular. Mas, como surge a ideia da TV Surdo? A ideia da criação da TV Surdo surgiu porque muitas pessoas surdas, nas suas casas, mesmo com o televisor, os programas que eram transmitidos não dava acesso à informação às pessoas surdas. Porque os programas que eram transmitidos eram simplesmente consumidos pelas pessoas ouvintes e para os surdos já não. O mesmo acontece nas famílias que têm um filho surdo. Os familiares poderiam estar a rir, mas a pessoa surda procurava saber o que está a acontecer. Em algum momento era mandado esperar e tentava insistir para saber o que está a acontecer. Mas no final do programa passar, a pessoa não passava a informação. Então foi nessa perspectiva que surgiu a ideia de criação da TV Surdo. O processo de criação da TV Surdo nem sempre foi o coroado de êxitos. Houve momentos de total angústia. Um dos grandes desafios, não foi fácil alcançar um dos objetivos. Porque quando preparamos o projeto da TV Surdo, procuramos apoio. Mas em algum momento as pessoas reparavam para nós e não confiavam. Tentámos várias vezes e não foi fácil encontrar o apoio. Mas a vontade de garantir acesso à informação para pessoas com deficiência falou mais alto do que qualquer barreira. Mas para ultrapassar esse desafio, tivemos a oportunidade com uma organização denominada IREX. Foi a primeira organização que nos financiou. A TV Surdo está a focar muito para dar acesso à informação igual às pessoas com deficiência, a nível nacional, para poder trazer a informação e divulgar e haver mudança de comportamento no seio da família. Foi um dos maiores desafios profissionais que alguma vez tive, atendendo que o Sistema Nacional de Educação é muito deficitário para atender especificamente as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas surdas. Então nós tivemos todo um processo de ensino que começou primeiro com questões de língua e só depois passamos para questões de jornalismo. Isso depois também já termos visto a questão da informática. Então foi um desafio. Atendendo também o espaço de tempo que tínhamos para preparar essas pessoas era muito reduzido. Nós tivemos aí perto de um ano para ensinar essas pessoas a escrever, a expressar-se em português, a utilizar computadores, a manejarem máquinas de filmar e de fotografar, mas também, acima de tudo, a construírem textos de notícia, a entrevistarem e a produzirem os seus programas. Inicialmente, a TV surdo era composta apenas por surdos. Hoje, é um claro exemplo de inclusão, comportando surdos, cegos, cadeirantes, ouvintes e o trabalho é desenvolvido em equipa. O maior desafio na comunicação entre surdos e ouvintes está ligado na questão dos sinais. Visto que eu, como intérprete de língua de sinais, para transmitir a informação de um surdo para um ouvinte, em algum momento tem sido difícil, porque, como sabemos, a linguagem adicionais a nível do país não está padronizada. Então, existe algum ensinagem específico. Até em algum momento varia em faixa etária. Então, isso aqui torna-se um pouco desafiador. Mas, temos tentado, em algum momento, ver como podemos ultrapassar este desafio. Três anos depois, a existência da TV surdo fica marcada em todas as esferas da sociedade. É uma atividade que vocês fazem de louvar e o impacto, muitas vezes, do trabalho que vocês fazem não é visível logo, de imediato. Mas, ao nível de todo o país, já começam a ter pessoas noção o que é que é uma pessoa com deficiência, o que é que é uma pessoa com deficiência auditiva. E esse tipo de pensamento, infelizmente, antes e ao longo da história do nosso país, era visto como tabu. As pessoas tinham vergonha de falar sobre esse assunto. Hoje, vocês estão a passar imagens, histórias de vida, de superação. Isto é muito, muito importante. E continue assim. Parabéns. E já tínhamos prometido, mesmo através da TV surdo, que haveríamos de trabalhar nesse sentido. E hoje, temos a felicidade de apresentar aqui a primeira turma. E pelo sucesso que alcançamos, pensamos que vamos continuar com muito mais força, porque o que vimos aqui é que os profissionais que participaram nesta primeira formação aprenderam bem. Temos notado nas campanhas de comunicação da Ministra de Saúde, ou campanhas, tem-se notado como é que é a inserção nas publicidades, nessas campanhas de línguas de sinais, não é? E há pouco tempo, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano fez um workshop na cidade da Matola, que falava exatamente da padronização da língua de sinais. Na sequência das histórias de sucesso da TV surdo, estão três prémios nacionais, ganhos pelo jornalista Abdulli Brahimon. Foi um momento marcante, sobretudo ser um jornalista cadeirante, não é? Este prémio vai levantar autoestima para outras pessoas com deficiência, não só para os jornalistas da TV surdo, também para outras pessoas com deficiência a nível nacional, que as pessoas com deficiência podem fazer algo que seja visível, não é? Que seja reconhecido a nível nacional e internacional. Eu acho que, não só falando do prémio do ano passado como melhor jornalista esportivo, entre outros prémios que eu ganhei, isso vai alavancar cada vez mais a autoestima das pessoas com deficiência. Num futuro muito próximo, o primeiro canal televisivo inclusivo do país pretende garantir acesso a serviços públicos para as pessoas com deficiência. O plano para os próximos cinco anos, como sabemos, a TV surdo, Quero alcançar um objetivo nestes próximos cinco anos, mas para tal nós precisamos, o quê? Como sabemos que a TV surdo passa estes programas em três canais, mas o mais importante é ter o seu próprio canal para ser um pouco fácil difundir a sua informação.